E agora você vai conhecer a Versátil Veículos e o Buba já começa com uma Audi. Isso, 1.8 completíssima por R$ 28,900. Você que procura um Celta 4 Portas, esse é Flex 2007 completíssimo por R$ 29,900. Gol 1.0 G3 2003. Quanto está saindo aqui na Versátil? Esse é por R$ 18,900. Saveiro G3 2001 completíssima, preço especial da Versátil? Por R$ 17,900. A Versátil fica aqui no Parque Industrial, o endereço do telefone está no seu vídeo. Quer comprar um carro? Vem pra cá. Isso mesmo, vem com a gente.